Preste atenção porque chegou a sua hora de ter um Subaru zero em um quilômetro e é claro que aqui com a Ush Subaru tem excelentes condições pra toda a linha inclusive pra esse maravilhoso aqui do nosso lado, olha só, você que procura esportividade tá bem servido, não é, Elcio? Sim, muito bem servido, tá? Um WRX, 4x4, 270 cavalos, turbo Ótimo! Será que anda não? Mas, olha, anda muito, anda muito É, tecnologia, segurança, qualidade, o que não falta no empresa zero quilômetro Exatamente, tecnologia japonesa embarcada, né? A partir de quanto? A partir de R$ 124.900 Olha que bom, e taxa legal, taxinha? Taxas especiais, super especiais Então vem conferir de pertinho, tem também o Forrest, pena por você principalmente você que tem família grande, tá aqui, ó, uma ótima opção Fala pra gente do Forster Ó, o Forrest XS, 4x4, automático, super completo, 8 airbags, célula de sobrevivência Vale a pena vir fazer um test drive É, zero quilômetro, cinco anos de garantia, a partir de quanto? R$ 87.000 Olha que preço diferenciado Tudo isso em dois endereços, tem lá na Mário Tourinho E aqui na Brasília, o Tiberêncio? 24 05 Telefone? 30 16 90 10 Faz o seguinte, vem fazer um test drive e deixar a tecnologia japonesa da Subaru surpreender você Uche Subaru!